Nesta crise, a população de Curitiba está pedindo socorro. Pequenos empresários, trabalhadores, desempregados, artistas. Mas o prefeito da nossa cidade, Rafael Greca, quer ajudar um único setor. Justamente quem não precisa, os empresários do transporte coletivo. Greca aprovou um regime de urgência na Câmara, com a obediência cega dos vereadores que o apoiam. Uma lei que permite ao prefeito dar um cheque em branco aos empresários que operam os ônibus da nossa cidade. São dezenas de milhões de reais. E o dinheiro seria tirado de um fundo de emergência para enfrentar os efeitos da pandemia do coronavírus. Mas é justo usar esse dinheiro justamente para ajudar um pequeno grupo de empresários que já lucram tanto e que não correm risco de quebrar, pois tem longos contratos com a prefeitura? Não, não é justo. O Tribunal de Contas já suspendeu os repasses, mas a lei ainda está em vigor. A prefeitura tem a obrigação de garantir que as pessoas possam se proteger do coronavírus, salvar empregos, manter pequenos negócios e dar comida para quem precisa. E olha que existe dinheiro para tudo isso. Então, para impedir esse absurdo, precisamos revogar a Lei 15.627. Acesse o link na descrição desse vídeo. Participe desta ação com a sua assinatura digital. Acesse o link na descrição do vídeo.